Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje um sensacional bife ancho uruguaio com time churi. Confere aí. Fala aí. Fala aí, Felipe, ó. Monstruoso. Manda aí, senhor, pra nós esse bife ancho uruguaio que eu tive que vender um urrim pra comprar, hein? Olha só. Segura aí, champs. Olha, se liga, rapaziada. Olha só. Olha o grau. Primeiro, olha o grau de marmoreio dessa carne. Até antes de eu tirar da embalagem aqui, ó. Olha só. E olha o preço aí, ó. Pega aí, champs. Um bife só. Um bife. 31,27. É isso, champs? Responde, champs! Isso, champs! Tá louco, meu. Rapaziada, nós acabamos de comer um desse aqui que eu gravei pra outras redes sociais. Top demais, hein, champs? Muito bom. Isso é louco. Espetáculo. Cadê meu pano que tava aqui? Tá aqui, ó. Vai pegar nessa câmera aí, eu puxando ele aqui, ó. Pegou? Isso aí. Rapaziada, vai ser um vídeo a milhão, dois palitos. Essa daqui, ó, é uma carne diferenciada. Olha só o grau de marmoreio. Olha que espetáculo, ó. Pegou bem, centralizou aí, champs? Olha só. Espetáculo. Carne muito boa. Três minutinhos de cada lado lá na churrasqueira. E nós vamos comer ela mal passada, tá? Você não gosta de carne mal passada? Não precisa me xingar, me ameaçar, xingar minha mãe, ameaçar o champs. Champs tá sendo perseguido, porque ele falou aí nos vídeos que gosta de carne. Né, champs? Cara, pegaram, se bateram, né? Deram uma surra nele, porque ele falou que gosta de carne, de carne mal passada. Rapaziada, eu não sou muito a favor de temperar essa carne, de temperar carne nenhuma depois de assado. Mas é um steak só. Eu quero priorizar aqui aquela crostinha, a reação de mylar. Então, hoje nós vamos grelhar ele antes e depois eu vou temperar ele com uma flor de sal. Primeira vez que a gente usa aqui no estúdio. Flor de sal é da hora, derrete na boca, é espetacular. E pimenta do reino, triturada na hora. Agora vem comigo, vamos lá pro braseiro. Pessoal, eu tô num braseiro bem forte aqui, ó. Pega lá, champs. Ó, 5 segundos aí a temperatura aguentando com a mão. Eu vou dar uma fechadinha só nesse bife. Eu vou deixar ele o mais compacto possível. Colocar ele lá, olha que cheadão top. E aí eu vou deixar ele aí uns 2 minutos. Depois eu vou virar ele pra quadricular. Fazer um quadriculado top. Uma reação de mylar espetacular. Segura aí que eu já volto. Tamo junto. Rapaziada, ó. Nosso bife ancho passou aqui, ó. 4 minutos de um lado. Vou virar ele aqui, ó. Vou deixar aqui apenas uns 2 minutinhos desse lado. E já vou finalizar, senão ele vai passar. Mas eu queria aqui, ó. Fortalecer mesmo essa marquinha, essa reação de mylar. Que é top e extremamente saborosa. Segura aí. Tamo junto. Valeu! Pessoal, nosso bife ancho passou aqui, ó. 6 minutos no total. Vou retirar ele. Vou levar lá pra tábua agora. E vou deixar ele descansando lá uns 3 minutos. Pra gente não perder todo o líquido pra tábua. Vamos lá. Pessoal, tá aqui o nosso bife ancho. Olha que coisa linda, se liga. Que espetáculo que ficou isso daqui. Já descansou 3 minutinhos aqui. Pra gente não perder um líquido em excesso pra tábua. Porque aqui dentro da carne funciona igual uma caneca de água quente fervendo. Quando tá lá em alta temperatura, os líquidos ficam se movimentando lá dentro da carne. Quando ele esfria um pouco, não é pra comer carne fria. Ele volta pros seus devidos lugares. E aí você não perde quando corta, porque já não tem mais aquela agitação dos líquidos lá dentro, tá? Eu vou cortar aqui no meio pra gente conferir o ponto. Vamos ver aqui. Esse ponto aqui, Champs. Tá bom? Espetáculo, né? Agora, pessoal, vou dar o corte aqui, ó. Vou cortar ele todo. E esse daqui eu não temperei antes. Pra priorizar essa reação de mailar. Que é a crostinha. Eu digo que é a crostinha do prazer. E aí, nós vamos temperar ele agora com flor de sal. Um pouco de pimenta do reino. E chimichurri. Um bife ancho uruguaio desse merece um chimichurri, ó. Vou agitar aqui bonitinho pra fazer uma foto. Agora, vou temperar aqui, ó. Com uma pimentinha do reino. Triturada na hora, rapaziada. Por que a pimenta do reino triturada na hora? Por dois motivos. Por quê? Primeiro, a pimenta do reino em pozinho lá. Pesquisa aí. Ela faz mal pro organismo. Depois, quando tá moído, você não sabe o que tem misturado lá. E outra coisa. Quando você moe na hora, você explode o sabor do grão de pimenta nessa hora. Então, ele não tá lá perdendo o sabor, tá? E agora, uma flor de sal aqui, ó. Que é um sal que derrete na boca instantaneamente. Você coloca ele na boca e ele derrete. Na hora. Vou deixar aqui um minutinho só pra absorver um pouco. Enquanto... Ah, calma aí. Falta aqui, né, champs? Chimichurri top. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui o chimichurri em cima. Nessa hora, nada de economia. Olha aí que top. E agora, eu vou fazer umas fotos. E já volto aí, rapaziada. Segura aí, hein. E já volto. Rapaziada, já tiramos as fotos. Fizemos vídeos. E agora, estamos com água na boca aqui, né, champs? Você é louco? Olha só que top que ficou isso daqui. Bife ancho uruguaio, seis minutos lá no braseiro bem forte. Com chimichurri, flor de sal, pimenta do reino. Tudo do top. E agora, eu vou provar essa maravilha aqui, ó. Olha só. Hum! Hum! Nossa! Cheio aqui, ó. O azidinho do... Segura aí, champs. Abre a boca, abre a boca. Na boquinha, ó. Olha. Por isso que todo mundo quer seu lugar aqui, champs. Passa bem, champs? Muito. Rapaziada. Vídeo rápido, fácil, prático, tá? É... Mas extremamente saboroso. Quero falar pra vocês que curte o meu trabalho. Deixa um like, deixa um comentário. Compartilha o vídeo, me ajuda aí. Porque é assim que eu monetizo e consigo continuar fazendo esse trabalho. Quero pedir pra vocês seguirem lá no Instagram. A página, ó. Free Session Surf, underline camisetas. Veste o rufão aqui, ó. Só camiseta top. Pode conferir nos vídeos aí. Eu só uso as camisetas deles. São top demais. Beleza? Tamo junto. Um beijo do gordo. Uou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.